Móis culache, olha lá. O Coral botou o bagulho ali pra trabalhar. Isso daí é mó covardia, olha lá. O que ele tá fazendo com o bagulho do Coroa. Tá ligado? Olha lá. Tá ligado? O Coroa tá no meio da pista trabalhando. Tá atrapalhando ninguém. A mãe do cara atirando o cara. Olha lá, o cara tá inconformado. Esse bagulho aí é só pavuna mesmo. Pavuna. Pavuna aí, ó. Vagabundo quer pagar de como? Medir mão pros outros. Fazer vários bagulho aí, ó. Praça. Mas é essa daí a realidade.